E pra você que busca um material fabricado com matéria-prima de alta qualidade, capaz de garantir durabilidade e resistência à construção, então o que você precisa é conhecer o Steel Frame, um sistema construtivo sustentável. Acompanhe! E a Aline Zanetti veio até aqui, ela que é da Brasilite, a promotora técnica e também arquiteta da Brasilite, veio a Ribeirão Preto explicar o que é o sistema construtivo Steel Frame, é isso Aline? Isso mesmo Fabinho, eu vim aqui falar um pouco sobre esse sistema construtivo, que agrega muito para os profissionais arquitetos e engenheiros, tentando racionalizar desde o projeto até a finalização da obra, mostrar as características e as vantagens desse sistema. A Brasilite comercializa todos esses produtos, todos os perfis de aço, as placas cimentícias, o tratamento de junta, então ela vai ter todos os produtos para atender esses profissionais. E esse sistema Steel Frame que já é usado há muitos e muitos anos, principalmente Europa, Estados Unidos, Japão? Isso, esse sistema pode parecer novo para algumas pessoas, para alguns profissionais, mas é uma técnica muito antiga em outros países, que a gente procura desenvolver com esses profissionais aqui no Brasil, essas construções e esses projetos, eles pensando desde a prancheta nesse tipo de construção. Realmente para aproveitar as características todas desse sistema e dos produtos da Brasilite. Como esse sistema é feito? O que é o sistema Steel Frame mesmo na prática? Poxa, na prática ele se baseia muito no sistema do aço, né? Os perfis de aço, a estrutura é montada com perfis e guias de aço, depois essa estrutura é fechada com as placas cimentícias da Brasilite, que tem várias espessuras e vários tamanhos para atender todos os mercados aí. Depois a gente tem também todos os parafusos e os tratamentos de junta, caso o arquiteto queira fazer juntas invisíveis ou não, né? E a gente tem os produtos também, se forem juntas, aparentes. Então, na verdade, é um sistema de construção que utiliza do aço e placas cimentícias. A Aline nos apresentou muito bem do que consiste, do que se trata, né? O sistema Steel Frame, que realmente é um sistema revolucionário, já usado no mundo inteiro há muito tempo. Uma novidade ainda no Brasil, mas que vem crescendo cada vez mais. Inclusive, você, no teu programa, já acompanhou uma obra realizada pela Passalacqua. É um sistema dinâmico, rápido, rentável, né? Então, vale muito a pena para você conhecer o sistema Steel Frame. Vem aqui para a Passalacqua que a gente te explica detalhes e te ajuda no seu projeto. E aqui o pessoal encontra tudo para construção com o sistema Steel Frame e muito mais. Muito mais, Fabinho. Toda a linha do gesso acartonado, né? Drywall, tapeçaria completa, inclusive tapeçaria automotiva, linha de papel de parede, pisos vinílicos, laminados, toda a linha de carpetes, persianas e muito mais. São 800 metros quadrados de showroom te esperando para te receber com um cafezinho fresco a todo momento. E você de toda a região, é só solicitar o seu orçamento online no passalacqua.com.br. Venham conhecer o enorme showroom da Passalacqua Decor aqui em Ribeirão Preto, na Avenida Álvaro de Lima, 400, na Vila Virgínia. Passalacqua Decor. Passa aqui, hein? 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 Amém.